Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa noite, boa noite Tá piscando, tá gravando Estamos no retorno aqui de Proximidades de Interlagos Represa Billings Aqui é o final da pedreira, Nossa Senhora do Sabará, o Varenga É longe hein rapaziada, é longe É longe Então é isso aí, muito obrigado aí pelas inscrições Tamo aí beirando, 185 mil inscritos Número Fantastications, obrigado, obrigado Ai caralho O problema é o seguinte, eu tô com a mochila monstro Mas tô com o escapamento da Zemil nas costas velho E o bagulho tá meio esquisito tio Não podemos pegar essas lombadas Então tô levando vocês comigo aqui nesse retorno Pra vocês verem que a vidinha aqui não é fácil não tio Vender pecinha não é assim não, ficar dando rolezinho de motinho e vendendo pecinha Tem que trabalhar duro vai, pra construir algum bagulho sólido né Então é isso aí, vamos que vamos Graças a Deus tudo certo Aqui é a estrada do Alvarenga, o começo da vinda do Sabará Nossa Senhora Sabará, vou passar no farol porque aqui tá foda né tio Ficamos conhando aqui uma hora dessa 10h20 da noite Também anda muita sopa né E vamos ter que ir devagar por causa do Canhão da Zemil que tá atrás Cuidado que eu tô armado hein tio De escapamento de Zemil caralho Luzes estranhas Então estamos usando aí a câmera no queixo provisoriamente Andei vendo os vídeos lá também achei legal Só que é o seguinte né meu A câmera fica muito baixa Então o Breno fez uma Adaptations Cerramos daqui, lhe chamamos dali Chegamos a um consenso né Sempre procurando inovar aí As formas de De comunicação com vocês Áudio e visual Acho que não vamos parar nesse farol também Putz, o escapamento tá encostando na rabeta tio Aí não hein Aí não vai dar certo isso Agora vamos aqui de marginal Acho que vai ser tranquilo Vamos com cuidado Optamos por vim de moto Pra ter mais uma ideia aí com vocês Que esse que é o barato É o que liga Caralho Tô tentando Lembrar o nome do moleque lá de Divinópolis O outro moleque veio lá com a mãe Com o tio Porra meu Tem que anotar certas coisas Porque é difícil É muito difícil Mas tá valendo Obrigado pelo rolê comigo aí Esqueci de me apresentar Quem fala que é a Kleber Para quem não conhece Para os que conhecem É nós Boa noite Boa noite Estamos a caminho De casa Pedindo desculpas aí aos proprietários de XJ e Hornet Que fizeram a compra de escapamentos Amanhã Vamos ter um grande número para entregar Talvez não sanemos Todos os pedidos Mas grande parte Pode ter certeza Que amanhã é Quarta-feira Quinta-feira Estarão sendo postados Então Quinta e sexta-feira Vamos ter uma avalanche de escapamentos postados Beleza? Como eu falei no outro vídeo Se alguém se sentir prejudicado E não quiser mais o escapamento Entre em contato lá com Com o site da Taliscaps Com o Breno Proceda da mesma maneira que você fez a compra Seu dinheiro será devolvido na hora para você Beleza? Se você comprou no cartão Será estornado Se você pagou no dinheiro Será acreditado na sua conta Beleza? Peço mil desculpas Eu sei como é que funciona A gente compra o barato E quer o barato Mas A minha intenção também É vender Certo Esse escapamento aqui Tá foda, hein, tio? O que nós tivemos que inventar, né? Tomara que ele não esteja batendo na rabeta Não dá pra ouvir, né, tio? Fazer o quê? Nos resta Ir com cuidado Se os ladrões virem roubar Vai tomar escapamentada, mano Vai que eu tô armado de tubo de Zemil, caralho Como o Breno, hein? Cara, eu tô intrigado até agora Será que é uma mina que é a dona da Zemil? Bacana Pô, eu tinha mó vontade Que umas minas nervosas Virem na minha loja lá Com umas puta nave Caralho Aí ia ser a minha realização Aí ia cuidar da moto das minas Porque tem várias minas aí que tem nave, tio Ó a pumba como é que ela vai Vê se ele tá preocupations Cara, atravessando a rua é foda, né, tio? É Não esquecendo que estamos na promoção lá No mês da XJ6 Qualquer peça que você comprar de XJ6 Você vai ganhar uma pastilha A Oxlin A pastilha que eu tô usando na minha moto Já vão virar quase 3 mil km Caralho, o bagulho tá batendo atrás Em algum lugar, mano E eu não tô gostando Dessa brincadeira de ficar batendo na rabeta Cara da bomba tá foda, hein? Como eu estou dirigindo Péssimo Mais uma vez aí Agradecer ao Dr. Pompeu Que está agilizando mais uma doação de sangue monstro Será em meados de março Estamos para confirmar A data Lembrando que dia 26 estaremos em Piracicaba Tracking day do Ricardo Fox Tracking day, né? Tracking day Tracking day Do Ricardo Fox Olha lá, tiozão Tá piscando, tá gravando Radar, radar, radar Calma, filha Calma, filha Espero que o microfone esteja ficado bom Puta merda Agora eu tô em dúvida se o nome do moleque é Vitor ou Thiago Caralho Desculpa a tosse É um amigo do Breno que fez Toda a conexão microfônica Ainda dá com escapamento na coluna do carro do cara Fudeu Não tô vendo onde que tá a porra do escapamento, caralho Aqui pra quem não sabe Não é de São Paulo Estamos na Marginal Pinheiros Outra mesmo pra quem é de São Paulo e não conhece Marginal Pinheiros Sentido Interlagos Castelo Branco É Aqui é uma via que corta a cidade de norte a sul De norte a sul não De norte A leste É De norte a leste Porque Aqui é Marginal Pinheiros Aí chega lá no Ceasa Naquelas proximidades Da Castelo Branco Ela se transforma Ai caralho Em Marginal Tietê E aí vai até O entroncamento com a Dutra Ayrton Senna Jacopê Segundo Ou seja Corta da Do extremo sul Ao extremo leste Deve dar aí o que? Uns 40 50 quilômetros Por aí De extensão total Ah Mais uma vez aí Rezando aí pro pronto Restabelecimento do motor Lula Inclusive pra ele voltar a trabalhar Porque ele tá fazendo falta Pena que nós tá com escapamento hein tio Uma pena Quem sabe tem um rolê noturno ainda né Foda hein tio Ainda tenho coisa pra embalar É Pensa que vender pecinha É Passear de motinho Falar besteira nos vídeos Vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, fazemos isso aqui quase todo dia Só aqui de carro Isso aí ninguém sabe, né? Todo dia, meu brother Eu venho aqui, de carro Então você imagina como é que é o trânsito aqui Aí o que a gente faz? A gente deixa pra vinte por nove e meia, dez horas Que o trânsito já tá mais ou menos Aí você imagina que horas Desculpa, tosse Desculpa Você imagina Aí a gente sai no dez e meia lá do centro Que horas que chega lá na Na estrada da Alvarenga Fala sério É, onze, onze e pouco Até voltar pra casa Meia noite e tal Chega, descarrega carro Vai embalar as peças Seis horas da manhã Tô uma acordada pra abrir a loja É, batalha é dura Batalha é dura, tio Legalzinho ficar passeando só de motinho Eu acho que não dá certo Mas Tomara que não esteja batendo na rabeita Caralho É, eu tava falando cobrindo A moto tem desses problemas Às vezes você perde as coisas As coisas caem Ao levar certas coisas na moto Você danifica a moto Bate, risca Então tem que ter cuidado Tem que ter cuidado É um bem É um patrimônio que você tem Sete, sete 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 Tuneuzinho, Tuneuzinho Tuneuzinho ficou muito louco, hein, vai Gostei da brincadeirinha aqui Foda-se se tiver um acidente aqui Puta, imagina, você vem de lado e tem os caras batidos aqui já Aí fodeu Hoje a hora que eu entrei aqui no som me deu um branco, vai Isso porque eu tava de óculos escuro, hein Ó, o cara não dá seta, não é pra direcionar Fiat, Fiat Faz isso não Ó, 0621 Ó a minha placa, tio A placa do cara 0621 Bota, que legal, tio A placa do cara é igual a minha, ele vai ficar assustado Se eu parar pra falar com ele, Rodrigo 90 tava ali, vamos voltar ali Ó, meu brother A sua placa é igual a minha A sua placa Muito legal Xiii, caralho Vamos sair daqui pra fazermos uma manobra Ó lá 0621 Que louco, hein, tio Vai, calma aí Pode entrar aí, tio Pode entrar Tô montando no trânsito Ai, caralhos Caralhos, caralhos Iremos ali, mas teremos que ir embora rapidations Cara, isso não é mó vadear, gente Pô, tava seguindo o cara, meu A placa dele é igualzinha a minha, tio 0621 Mentira E aí, moleque Tá raspando aí na rabeta? Não Assim, tá Mas a hora que você tava andando, não Caralho, tio Não, a hora que você tava andando, eu não tava Tá arriscada a rabeta, Rodriguinho? Tá E aí, meu, o que vocês tão fazendo aí, tio? Nada Nada, porra nenhuma Trabalhar que é bom, nada Tô copiando os caras agora, usando a câmera aqui no queixo Bora até copiar, tio Só cheirar que você é autenticada Não Não pode ser só copiado Tem que copiar também, né? Tudo, né, tio? Tudo De quem que é assim, né, tio? É minha, velho Ah, sou artista também, caralho Ai, caralho Aquilo dia você passou em frente do balão Eu não vi os caras falarem Ai, eu Eu não vi, tio Só deu uma portadinha só e foi embora É foda Será que não tem um paninho aí, não, tio? Não tem, né? Dá uma levantadinha pra mim de novo Olha, Rodriguinho Oi? Tem Tem Uma Zemil, velho Só o cano Essa aqui um fã mandou pra mim, velho Um fã Um fã Mandou fazer e me mandou Porra Da hora Da hora, né? E é boa, já lavei várias vezes Aê, tio, obrigado É porque se eu colocasse ele pra frente ia pegar no capacete E aí, beleza, meu brother? Firmeza total Obrigado E aí, tio, tudo certo? Cornetão, os carburadations Pegou a Brutalha, me deu a XR e pegou a Brutalha Ele foi lá antes de pegar a moto, meu E aí, tá gostando? Não, né? Não Até que eu sou mais bobo Pô, velho, o cara só me fez um escapamento desde o dia 24, mano Aquele lá que tô doente aquela vez? Hã? Aquele lá que tô doente que ele jogou aquela vez lá? É O cara tá mal de novo Veinho, né? Veinho é foda Porra, mano Eu ainda cruzei o bagulho Ou esse pedacinho aqui, mano Você cortar ele, puxar aqui e dar um nó Pô, será que não tem uma sacolinha plástica, tio? Caralho Olha lá, aí sim, pronto Ah, velho Eu não queria pegar o escapamento Só falei, não vou de carro, nem fudendo Cadê Pikachu? Pikachu tá na casa dele, tá deprimido Puta, mano Tava lá em casa onde aquele viado? Coisa de menina, né? Menina Foda, velho E aí, como é que tá as coisas? Semana que vem Eu ouvi falar que é aniversariante ganha coisa de graça lá Fixe É seu aniversário? Nós vai na festa Do Rodrigo 90, aquele maluco lá Nós vai na festa E aí, meu parceiro, firmeza total? Tranquilo Caralho Os caras é tudo profício, hein, tio? Caraca Ajuda eu aqui, Rodriguinho Aí, moleque Agora vai, tio Tchau Obrigado, velho Ainda vou chegar em casa, descarregar, embrulhar um monte de coisa E ainda vou sair no rolê Vai passar aí? Talvez mais tarde Falou, velho Falou, falou Falou, moleque Vai lá na loja E aí, parabéns, hein, tio? Valeu Caralho Vai lá pra mim dar um rolê nessa porra Vai caçar mais um hoje, tio? Quem sabe Parece que o cara tá fugindo de mim Tá saindo de rapaz Mano, a verdade é que andar na Hornet não, né? Oi? Lógico que eu quero Nós andamos em tudo, tio É, mano, nós andamos pra filmar É, mano, nós andamos pra filmar É, mano, nós andamos pra filmar É a única sua Eu acho que faz Essa aqui é a que mais berra, tio Só Ó, só não vou te falar que berra mais que a Z1000 Porque a Z1000 é foda, tio A Z1000 é... Ficou monstruosa É que sua moto É que sua moto é rosa Porque quando eu passo aqui rápido Os caras não sabem se sou eu ou se é você Se a moto fosse preta Ou a minha rosa Os caras ficam em dúvida Entendeu Falou, molecada Feliz ano novo pra todo mundo aí É nóis Obrigado aí Falou Obrigado, hein, pela gambiarra É noite, tio Agora deu uma piorada Porque ficou encostando no capacete Mas tudo bem Mas vai que vai E é isso aí Obrigado pela atenção de todos vocês Infelizmente temos que passar no farol vermelho Porque O bagulho tá louco Jogar pra cima também não Não, não, tio Que nós também sabe berrar, porra Lamborghini laranja Calma aí Vai se danificar o capacete Pelo amor de Deus É uma taxi human Né? Tem os taxis men Mas ela é taxi human Ou não Lógico que é Caralho Caralho O carro é com a mesma placa Hein, tio Zero, meia, dois, um Que louco, mano Nunca mais vou trombar, hein Caralho E aí, tio O que será que tá acontecendo aí Não vai dar pra entrar Não vai Os caras tão mexendo na grelha Felizmente Teremos que virar aqui Cuidado pra não cair Caralho Frente a delegacia armado De escape 10 mil Beleza, firmeza total Tá no vídeo lá então Não, pus o vídeo lá já Falou, moleque É nóis Legal pra caralho É nóis no vídeo, tio Felizmente Precisamos chegar logo Porque o negócio tá incômodo Antes de ir pra casa Ainda vamos para a oficina Trabalhar mais um pouquinho Né Embalar algumas pecinhas Exclusive Esse escapamento da G1000 Que graças a Deus Tá indo Ainda se Ainda se Ainda se Ainda se Que graças a Deus Que graças a Deus Oremos Ainda 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 Vamos lá. Olha o Lodo, ai caralho. Entendeu o Lodo ali? Fudeu, tipo. Vem de lado ali. Aqui que nós raspamos uma pedaleira hoje. Ah, velho, Maria. Escapar aumento nas costas é foda, hein, tio? Escapar aumento nas costas é foda, hein, tio? Deixar ele contente. Deixar ele pensando, né? Ah, cuidado com o retrovisor, tiozinha. Que nós estamos com o escape nas costas, cacete. Espero que essa posição da câmera esteja ficando boa, né? E o som do microfone também. Mais importante, né, brother? A RD 350, vai para o grupo, opa. E aí, tiozão, tá poluindo mesmo? Caralho! E os caras querem prender os caras da moto que não tem escapamento. Tá certo. É só aí. É só aí. Obrigado, obrigado, até o próximo vídeo Vamos iniciar outro